Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje vim trazer um vídeo muito legal para ensinar a fazer aquelas massinhas para fazer ferimentos falsos para o Halloween, já que agora eu estou trazendo para vocês um especial de Halloween. Eu já trouxe outro vídeo de maquiagem de Halloween, eu pretendo trazer vários outros. E o que eu fiz era tipo do bang, assim, eu vou deixar nos cards para vocês. E foi esse ferimento aqui que eu fiz com a massinha que eu ensinei a fazer já para vocês. Ficou muito legal, vocês podem fazer esse tipo de ferimento. E também vou trazer um outro vídeo ensinando a fazer esse mesmo ferimento aqui, que ficou muito legal, com ingredientes que você já tem em casa. Então não se esqueçam de se inscrever no canal para não perder todos os vídeos novos que saem quase todo dia aqui no canal. E aí eu vou trazer vários outros vídeos também para o especial de Halloween. Espero que gostem, deixem seu like e me sigam no Instagram. Eu vou deixar a cola aqui embaixo para vocês. E bora conferir o vídeo, vamos lá! Bom, então o que você vai precisar é de farinha de trigo, normal, aquela que você já tem em casa. Vai precisar de cola branca. E vai precisar de base, aquela base de rosto mesmo, de maquiagem. Só isso, vamos começar. Bom, então você vai começar colocando a cola na quantidade que você vai querer de massinha. Assim, o tanto que você vai utilizar. Bom, então agora eu vou colocar a base, tá? Pegar a base aqui e vou colocar aqui dentro. Opa! E vou misturar. Desse jeito. E daí ela vai ficar com cor de pele. Bom, então agora que eu já misturei, ela ficou assim. E agora eu vou pegar a farinha de trigo e vou adicionar aos poucos até ela pegar o ponto de massinha. É tipo massinha mesmo, aquela que eu faço aqui no canal, massinha de modelar. E aí eu vou misturando. Olha como ela já vai pegando a forma, né? Já vai pegando a consistência. Bom, então agora eu tô aqui fazendo um testezinho aqui no meu braço. Eu também fiz um vídeo ensinando a fazer um ferimento que eu vou deixar nos cards. Gente, esse foi o vídeo. A massinha ficou muito legal. Com aquela massinha eu fiz já esse ferimento. Você pode fazer vários outros e fica muito legal. É, ingredientes que você já tem em casa. Espero muito que tenham gostado. Deixem muitos likes, se inscrevam no canal e me sigam no Instagram. Que eu vou deixar a coé aqui embaixo pra vocês. E não se esqueçam que agora, nesse mês de Halloween, eu tô trazendo um especial de Halloween. E vou trazer vários outros vídeos assim. Então, beijinhos com carinho e até o próximo. Tchau! Tchau!